Vem aí, vem aí, uma live como você nunca viu. Nos dias 12 e 13 de junho, às 21 horas horário de Brasília, Live Cowboy Invencível. Live Cowboy Invencível. Os Cowboys do Circuito Nordão Rodeio Bulls desafiando os touros da Companhia Santa Maria e Companhia JS. Com a narração de Renato Vieira, Marciano Ribeiro, os comentários de Emerson Grisa e participação da dupla sertaneja Matheus e Matias. Mas vocês vão além de roça, o jeitão que elas gostam. Em prol dos profissionais do rodeio, eventos e Hospital do Câncer de Mato Grosso. Venha você também fazer o bem. Assista pelos canais. YouTube, Show Raízes Oficial. E página do Facebook, Circuito Nortão Rodeio Bulls. É nos dias 12 e 13 de junho. Você não pode perder. Live Cowboy Invencível.